E hoje galera, o Roblox entrou no mundo dos animes e ele vai jogar anime corrida ou anime run, mas mano, assiste esse vídeo até o final, deixa o like nesse vídeo se você ainda não deixou, se inscreve se você ainda não for inscrito, me ajuda a pegar 30 mil inscritos e lembre-se mano, assiste esse vídeo até o final que você já vai estar me ajudando bastante. Então, depois de tudo isso, a gente já pode ir pro vídeo, então bora pro vídeo, vai! Hoje o Roblox, ele está no anime run, hoje ele vai estar numa corrida de animes e a gente vai descobrir um pouco mais sobre esse jogo, aproveita e comenta aqui embaixo qual é o seu anime favorito, tranquilo? Então vamos rodar aqui essa roleta pra ver se a gente ganha alguma coisa e ver alguma coisa boa, alguma coisa muito rara, a gente ganhou uma white trace, ou seja, a gente ganhou uma trilha, vamos ver aqui o que a gente tem, deixa eu ver aqui, hum, a gente gasta dinheiro com isso daqui, né? Então vamos vir aqui no meu inventário e vamos vir aqui, ó, e nossa, vamos equipar galera, agora a gente tem uma tray, então agora a gente tem tipo um rastro. Bom, como é que joga aqui, a gente tem que clicar aqui em play, então vamos clicar aqui em play, vamos dar um yes e vamos, vamos nessa galera, a gente tem que sair, só sair correndo? É isso aí? O que é isso? Como é que funciona? Calma aí, calma aí, calma aí, ah, a gente tem que desviar, nossa, entendi, 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 nossa, pula aqui, parou, 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 não vou chegar, não vou chegar, nossa, eu tô entendendo, eu tô entendendo, acho que eu entendi, nossa, calma aí, pula, pula, beleza, Vamos lá galera, vamos que vamos, bora, 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 aí, chegamos, conseguimos dar um super mega pulo, conseguimos, vamos aqui, passamos, de boa, conseguimos mais gemas, gemas é bom, gemas é bom, bora, aqui, olha aqui, vamos que vamos, aqui, a gente já vai passando, vai passando pela cordinha também, vem, na corrida, tem gente quase chegando no final, vai passando pela cordinha de novo, nossa, que isso, que, que, que confusão é essa? Calma aí, calma aí, a gente, calma aí, a gente morreu, calma aí, calma aí, ah, tem que desviar disso daqui, ó, nossa, que doideira, calma aí, beleza, vai passando por aqui, aqui, a gente tem 3 minutos, mas talvez os 4, calma, a gente vai conseguir, a gente tá quase, a gente tá quase, a gente tá quase, bora, 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 Roblox, não Roblox, não faça isso, nossa, a gente tá quase nada, a gente tá a metade do caminho ainda, não Roblox, não, não faça isso Roblox, não, não vacile Roblox, calma aí, Nossa, a gente tem que passar aqui por cima Nossa, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo Ah, não, não vai dar tempo, vai Coloca força nessas canelas, Roblox Vai, correndo Não vai dar tempo, não vai dar tempo Ah, não, Roblox, você tá... Não, olha isso Vai, Roblox, vai, Roblox Calma, calma Correndo aqui, ah, não, olha aí Não, 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 não vai dar tempo Não vai dar tempo, vai, Roblox Corre, Roblox, vai, vai, vai Vai, 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 eita, vezes 5 Não vai dar tempo, não vai dar tempo, ah, não deu tempo Beleza Mas já começa assim? Nossa, já é assim Diretão, bora, 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 bora Beleza, ah, tem que pular ali Eu pensei que pegava o impulso sozinho Tá, calma, vamos, vamos, agora eu tô ligado Como é que é, calma aí Bora, 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 bora Aqui, boa Aqui, 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 aí, boa Conseguimos, ai, conseguimos de novo Aqui, boa Boa, 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 boa Ah, não, esqueci de pular Ah, não Calma aí, a gente conseguiu chegar no azulzinho, pelo menos O azulzinho é a meta, tá A gente conseguiu chegar no azulzinho Então a gente já conseguiu cumprir a meta Mas a gente não tem uma meta A meta é cumprir a meta E quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta Bom, a gente tá pegando bastante gema Isso é importante, porque a gente vai conseguir abrir caixas Não, eu não tô conseguindo pular daquela parte, cara Calma aí, vamos com calma Aqui, vamos Boa Tá, calma, 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 calma Isso Isso, meu garoto Vai, 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 vai Calma Pega aqui as gemas As gemas são boas Ai, pula, 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 pula Agora a gente pula Ai, pula aqui, pula Boa Aqui Calma Só não vacilar, Roblox Tá saindo do azulzinho Saímos do azulzinho Calma, 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 calma A gente saiu do azul, a gente saiu do azul agora Isso, meu garoto Nossa Calma, 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 calma Isso Boa Calma aí Mais, mais, mais Aí, a gente conseguiu Isso Boa Calma aí Vamos, 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 vamos Calma, 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 calma Calma, Roblox Isso Vai Mostra todo o seu poder ninja Bora Aqui Nossa, calma Com muito cuidado agora A gente tem que completar pelo menos uma vez Eu prometo que eu vou completar pelo menos uma vez Quero dizer Prometeu, eu não posso prometer nada, né Ai, 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 ai Ui Nossa, quase, galera No limite ali Nossa, mas o pessoal é muito bom, velho Eu acabei de cair Nossa, tem um pessoal que é muito bom nesses jogos, velho Nossa, calma aí Vamos lá A gente tá quase no final A gente tá quase no final? Não, a gente voltou tudo pro começo Não Olha isso Não pula Esse jogo não pula Calma aí A gente tá ali, ó, galera Calma aí Vai dar O problema é que o tempo é muito curto, né O tempo é muito curto E o mapa é muito grande Ah, não Nossa, quase No limite de novo A gente tem que sair desse limite A gente tem que ficar mais em pular O problema é esse A gente não tá conseguindo pular Tá, cheguei no verde, galera Hum, cheguei no verde O problema é que eu não tava conseguindo passar os obstáculos Calma, 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 calma Calma, conseguimos Isso Bora, 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 bora Aqui Boa Aqui de novo Aqui Aqui, 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 aqui Nossa Calma Calma Beleza Fechou Nossa, 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 nossa Calma, calma, calma Tamo indo bem Vai, Roblox Vai, Roblox Que isso, que isso Chegamos no Chegamos aqui Nossa, a gente tá quase no final, galera Bora Não Pula, Roblox Não, Roblox Que vacilo Calma, calma Vamos com calma Vamos com calma Aqui Isso, isso, isso Deixa, deixa guiar Agora deixa Nossa, o problema é que tá chegando um monte de gente junto, né Então o tempo vai diminuir bastante agora Bora, bora, bora Pra cima Pra cima Não vamos deixar esse tempo acabar Bora, bora, bora Calma Mano, eu tô quase chegando na última fase, galera Não acredito nisso Tamo perto Tamo perto Calma aí Calma aí Vamos, 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 vamos Um minuto ainda Calma, tem dois minutos Calma, 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 calma Beleza Tamo perto Tamo perto do final Vamos completar Completamos Completamos Conseguimos completar Que que é isso Nosso objetivo foi cumprido Eu falei, cara Que isso Vamos voltar aqui Apertando o E Olha isso Que que é isso Conseguimos completar No último Meu Deus Conseguimos Quando a gente chegou Nossa senhora Quando a gente chegou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, 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 vai Não, agora o negócio tá aqui sensando, vai Vamos só pegar aqui as gemas Vou ficar em pegar as gemas Tranquilo Ah, eu acho que se eu clicar em leave Eu saio, né Eu volto pro lobby Ah, gostei Tô Ai, calma Boa Calma, aqui a gente tá indo bem nesse Esse a gente tá conseguindo sair bem Hum, não conseguimos passar Hum, esse dali é difícil, hein Aquele ali é difícil Tá, mas É divertido o jogo Lembrando que eu sempre deixo o jogo Na descrição Então se você quiser jogar Só olhar a descrição, galera Eu sempre deixo o jogo na descrição Tranquilo Hum, vamos passar aqui Aqui Ah, isso aqui é tranquilinho até Ah, isso aqui a gente tem que dar o pulinho mais Sabe? Mais Nossa, isso aqui é o drop Nossa, caímos no dropper Passamos direto Não Nossa, isso aqui é o dropper O problema daquele lá é o dropper, hein Dropper Ei, que isso, hein Indicção boa Ai, corre, corre Que isso? Calma que a gente quase ia morrendo ali num vacilo Bora, 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 bora Calma Vamos lá Hum, não deu, não deu Ah não, pera aí Deixa eu ver um negócio aqui Ah, dá pra tirar Ah, dá pra tirar um monte de coisa, olha Dá pra tirar a dinâmica do FOV Tá, calma aí Vamos tentar aí Sem a dinâmica do FOV Vamos nessa Vamos tentar Calma, 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 calma Calma Bora Bora Calma aí Calma aí Calma aí lá Hum, não consegui Não consegui de novo Ah, ainda Nossa, que isso Eu fiz um bug aí Meu pai amado Bora Vamos, time Nossa, eu vim cair direto no dropper Calma aí Bora, 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 bora Nossa, a gente passou Que isso? Como é que eu consegui fazer esse avanço? Caraca Será que eu gastei em alguma coisa e não tô sabendo? Calma aí Vamos lá Calma aí A gente conseguiu avançar bastante Nossa Será? Vamos lá, vamos lá Será que a gente vai conseguir chegar lá? Tem dois Tem quatro minutos ainda Calma aí Nada se desconfia Quando é possível confiar, hein Vamos ter muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Beleza, ó Tem bastante gente chegando lá no final Tem até um tangiro ali, ó Dando sopa Mas vamos com calma Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Beleza Vamos nessa Passando com calma A gente tá indo bem até Acho que o começo é só o difícil Quer dizer, o começo é só o difícil Acho que só o difícil é só o começo Tá, vamos com calma Beleza Passa por aqui Vamos pegar a geminha Vamos passar por aqui Dá o salto Hum, quase que a gente não consegue, hein Quase que a gente não consegue, cara Que isso? Tá, vamos passando por aqui Vamos Hum, não conseguimos passar ali Nossa senhora Vai, 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 vai Vai que dá tempo Vai que dá tempo Nossa, nossa, nossa Nossa, vai que dá tempo, galera Três Três minutos ainda Nossa, vamos passar aqui E pegar Esse aqui Nossa, 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 nossa Vai, pula Dá tempo, dá tempo, dá tempo Vamos Dá tempo Vai dar tempo Se no outro a gente conseguiu com menos Com vezes quatro Nossa, o pior é aquele ali, né Nossa, ali ele vai me sabotar demais Among Us Não Vamos, 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 vamos Ah, não Cai, não Não, 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 não Bora 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 Bora, bora, bora Vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Eu confio Eu confio Vamos Vamos, vamos, vamos Deu tempo Conseguimos Completamos Mais uma, duas vezes Terminamos Que isso Mas, bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por assistir esse vídeo Até o final Valeu, até mais E tchau, falou, foi Tchau 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 Tchau